Origem Plus Size, atacado e varejo, você comprando acima de 6 peças variadas, já paga preço de atacado. Olha que coisa boa, junta as amigas e vem fazer compra boa. Olha só que legal, gente, esse daí é um cardigan onça. No atacado ele sai R$ 49,00, varejo R$ 89,00. E a pantalona, linda, veste super bem, atacado R$ 49,00, varejo R$ 79,00. A blusa com a manga em túlio, olha que linda, atacado R$ 49,00, varejo R$ 89,00. E tem esse casaquinho marinho que veste super bem, atacado R$ 109,00, varejo R$ 79,00. R$ 139,00, origem plus size, é o Instagram, acessa lá, tem sempre muitas novidades. E você falando que viu na TV Gazeta, você ganha uma máscara linda, como essa que você está vendo. Então aproveita. A loja tem estacionamento na porta, tem provador também e ar-condicionado. Só vantagens, fica do ladinho do metrô Jardim São Paulo, aqui na Avenida Leôncio de Magalhães, 1221. O WhatsApp, gente, 942304237, é origem plus size, para você aproveitar e se vestir muito bem.